O YouTube vai monetizar qualquer tipo de canal, mesmo aqueles que não se enquadram no contrato de parcerias no YouTube. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês na tela do meu computador. Se você já gostou do assunto ou se você já está animado para participar das parcerias do YouTube, mesmo não tendo mil inscritos e quatro mil horas, compartilha este vídeo, clica no botão de inscreva-se, ao lado vai aparecer o botão de sininho, se certifique-se desse botão estar clicado para que eu possa alertá-lo sobre as principais fontes de rendas de ganhos na internet. Meus amigos, eu vou explicar do porquê o YouTube pode monetizar o seu canal do YouTube, os pós e os contras do canal. Antes disso, você que quer trabalhar no YouTube, eu vou provar para vocês a potencialidade de ganhos com pensamento a longo prazo. Google vai mostrar anúncios em vídeos não monetizados no YouTube. Mudança foi detalhada nos novos termos do site, inicialmente se aplica apenas aos usuários dos Estados Unidos. Um projeto piloto com toda a certeza vai se espalhar pelo globo terrestre. Eu vou explicar os pós e os contras. E para você que ficar até o final do vídeo, eu vou explicar para você qual é a melhor empresa para se trabalhar no home office hoje, a partir de hoje, antes de nós lermos ali a notícia em si sobre se o seu canal vai ser monetizado e você vai ganhar com isto, dá uma olhadinha na possibilidade que você tem se você entender a proposta do YouTube. Eu vou entrar aqui no meu canal, eu vou entrar aqui na minha parte gerencial, eu não gosto de ficar mostrando os meus ganhos, mas eu vou mostrar para que você se certifique, para que você não desista de trabalhar no YouTube de uma vez por todas. Eu vou colocar aqui os meus ganhos de 28 dias para você observar e eu vou mostrar como você faz para chegar neste nível que eu estou, ou até mais, é assim que eu espero. Eu sou uma das únicas pessoas criadores deste tipo de conteúdo no YouTube que deixo um link do suporte gratuito para que você entre em contato aqui na descrição do vídeo. Em questão de reciprocidade, você que já foi atendido pela minha pessoa, escreva no comentário, eu já fui atendido pelo Rodrigão. E para você que tem a visão a longo prazo, eu vou oferecer 18 empresas para você começar a trabalhar imediatamente. Inmediatamente escreva, eu quero receber a lista do Rodrigão. Prestem muito bem atenção, prestem muito bem atenção. Dá uma olhada na alavancagem que eu estou tendo mediante aos ganhos. Faz dois meses que eu fui aceito pela parceria do YouTube. Dá uma olhada aqui, no dia 20 foi 188 reais, no dia 21, 152 reais, no dia 22, domingo, 118 reais, sem fazer nada, e no dia 23, eu ganhei 142 reais. Então, se você pegar aqui a máquina de calcular em uma questão de 4 dias, vamos pegar aqui, desde o dia 19, vai, 118, vamos contar até o centavo. 118,84 mais 188,76 mais, no dia 21, mais 152,24 mais, no dia 22, 118,23 mais, e no dia 23, 142,07. O computado ontem vai entrar, vai entrar hoje e depois da meia-noite. Se eu totalizar aqui, 19, 20, 21, 22, 23, em 4 dias, 4 dias sem fazer nada, eu ganhei 720 reais. Mais que o auxílio emergencial sem fazer absolutamente nada, porque quando eu estou dormindo, o YouTube está monetizando o meu canal. Você quer saber como ganhar no YouTube? Eu vejo muitas pessoas chegando no meu canal com canais totalmente destruídos, e quando eu ofereço uma consultoria, uma consultoria explicando do motivo, a pessoa não gosta, acha ruim. Eu faço o que? A pessoa me passa o link, eu faço uma análise de acordo com a minha experiência, porque não é qualquer pessoa que atinge mil inscritos e 4 mil horas. Eu já vou explicar para vocês se você vai ganhar a partir de hoje com esta nova regra do YouTube. Fica até o final do vídeo, mas é muito importante que eu esclareça algumas coisas. Quando você chegar aqui no meu canal, no meu suporte gratuito, lembrando, eu sou a única pessoa que deixa o link gratuito aqui para você entrar em contato. As pessoas não gostam, as pessoas se sentem ofendidas. Ah, mas o meu conteúdo, ele é melhor que o conteúdo do outro canal, e outro canal tem mais visualização. Quando eu estudo o canal do fulano, o canal do fulano tem 4 vídeos, faz mais de 2 meses que o cara não posta vídeo, e o cara tem 4 vídeos, um de 9 segundos, um de 30 segundos, e o resto eu nem vou comentar. E a pessoa quando se depara com a realidade, não gosta. Desiste da consultoria. Eu tenho a experiência, eu tenho a expertise. E se você realmente quer aprender YouTube de uma forma profissional, eu vou deixar a playlist para você aqui. O YouTube hoje é uma das melhores plataformas para você ganhar dinheiro. Rendas passivas. Está aqui, YouTube. Dá uma olhada na quantidade de inscritos que eu estou ganhando. Só no dia 20 foi 409. E para você ser parceiro do YouTube e ganhar dinheiro de verdade, basta você ter mil inscritos. Então, vamos lá. Desde o dia 19, também, 183 mais... No dia 20, 409. 419 mais... No dia 21, 264 mais... 264 mais... 191 mais... Mais 205. Só aqui, já me enquadrava de novo na categoria de parceria do YouTube. Esses mil inscritos poderiam ser os seus mil inscritos. E com toda certeza, com essa quantidade de mais de 1.200 inscritos, eu já estaria com mais de 4 mil horas. Se você realmente acredita na minha proposta de todo o conteúdo que eu coloco aqui, seguem as minhas dicas que você vai se dar bem. Segue as minhas dicas. Tem pessoas ganhando dinheiro de verdade. Outro detalhe. Eu postei esse vídeo aqui, e muitas pessoas não entenderam. Estão perdendo dinheiro por falta de criatividade. Dá uma olhada aqui, meus amigos. Este vídeo aqui, ganhe 2.500 reais assistindo 25 vídeos em 25 dias. Ah, Rodrigo, mas só pode pessoas que moram dentro dos Estados Unidos. Tudo bem. Qual é o problema? A internet em curta distância. Você não sabe fazer o network. Gente, vocês precisam ter o pensamento fora da caixa. Este programa é dos Estados Unidos. E você pode ter certeza que existem pessoas lá que nem estão sabendo disto. Por que você não procura na internet sites de freelance, o link ID? Se conecte às pessoas. Procure canais estrangeiros pequenos. Entra no canal, entra na guia sobre e pega o e-mail da pessoa. E vai lá no Google mesmo, sei lá, ou qualquer outro tradutor potente. Gente, lembrando, o Google Tradutor, ele não serve muito bem para ser uma ferramenta de trabalho. Mas neste tipo aqui, acredito que seja viável. Entre em contato, apresente a proposta, crie um e-mail pessoal, profissional e fala para a pessoa. Fala assim, tem uma oportunidade para você assistir um vídeo. 25 vídeos e você pode ganhar 2.500 dólares. Só que assim, nós vamos fazer um pré-contrato. Eu tenho um e-mail pessoal, o cadastro está no meu nome. E caso você seja sorteado, nós dividimos o dinheiro. Eu fiz assim com mais de 15 pessoas. 12 pessoas aceitaram a hora. Então não fale que não funciona. O que não funciona é você não saber se conectar às empresas. Se você reclama que você não consegue trabalhar em qualquer tipo de empresa que eu coloco aqui, eu falo que você não faz da maneira correta com propriedade. Todos os vídeos que eu coloco aqui, eu testo antes, meus amigos. Networking, tá? Vamos ao que interessa. Eu vou deixar o link desses dois sites principais aqui. Olhar digital é um site de tecnologia altamente confiável que está falando. Rodrigo, tudo bem. O YouTube, ele vai me pagar? Não. Se você não tem mil inscritos ou quatro mil horas, o YouTube não vai te pagar. Tá? Só que ele, por direito, por ele ser dono da plataforma, ele vai colocar anúncios e não interessa para a plataforma. Rodrigo, esses anúncios, eles serão retroativos? Quando eu atingir mil inscritos e quatro mil horas eu vou ganhar? Não. Você não vai ganhar porque não existe acúmulo. Como funciona a parte de ganhos? Nós ficamos com 55% dos ganhos e a plataforma YouTube fica com 45%. Por exemplo, tem um vídeo aqui no meu canal, eu cliquei aqui. Tá vendo aqui que tem 50 segundos de patrocínio? Eu já ganho por esse patrocínio aqui. Todos os meus vídeos estão monetizados. Vai aparecer... Quando aparecer isso no seu canal, infelizmente, não fiquem alegres porque você não vai ganhar absolutamente nada. Meus amigos, a situação está difícil até para o YouTube. Ele construindo este novo tipo de contrato é mais dinheiro no bolso dele. A situação está difícil até para as empresas bilionárias. Se você realmente quer ganhar dinheiro de verdade na internet, eu aconselho você a conhecer a empresa Utest. Eu sempre estou falando para vocês, a Utest, ela está enviando um mar azul de projeto para nós brasileiros. E no primeiro semestre de 2021 vai quadriplicar. E se você estiver preparado, ciente das principais técnicas, com toda a certeza você vai ter resultados espetaculares. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, precisando da minha ajuda, o link do meu suporte está aqui. Eu vou aumentar o meu suporte, tá? O meu suporte vai ser das 9 da manhã até as 19, para que eu possa ajudar uma quantidade infinita de pessoas. E eu tenho certeza, se você seguir a minha dica, você vai ter o prazer de abrir o seu gerenciador de ganhos do YouTube e se deparar com essa quantidade bacana de dinheiro aqui. Os últimos 90 dias, dá uma olhada aqui. 3.671 reais em 60 dias. Compensa ou não? Então, basta vocês seguirem os meus conselhos e ter o pensamento fora da caixa. Os resultados não são garantidos. Depende da sua capacidade de trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.